Olá, você está no canal BergTV. Hoje estamos aqui no modo Murder Mystery 2. Nessa altura do campeonato, vocês já perceberam que o meu inglês não é muito refinado. Bom, esse modo é basicamente uma espécie de Among Us, a gente tem que descobrir quem é o assassino ou quem é o impostor. E, pra quem lembra, eu já joguei esse modo aqui, foi um dos primeiros modos que eu joguei no Roblox. E foi muito engraçado porque eu descobri quem era o assassino sem querer. Eu só atirei numa pessoa aleatória e, coincidentemente, ela era o assassino. Mas hoje eu estou mais experiente no Roblox, né? Estou mais experiente em correr de assassino e nem um pouco experiente em ser o assassino, com certeza. Pra começar, eu tenho quase certeza que eu vou demorar bastante pra ser o assassino aqui. Eu sou muito azarado pra essas coisas. Então, antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 1 milhão de inscritos. E a gente tá realmente bem perto. Isso se não tiver chegado já, quando esse vídeo for postado. Mas, então é isso. Vamos começar. Por favor, cara. Assassino. Ah, eu sou inocente. Eu já descobri que o inocente, nesse modo de jogo, não faz absolutamente nada. Ele tem a simples função de morrer pro assassino. Ah, bem assim. Foi só falar, cara. Eu já comecei o jogo morrendo. Cara, essa música tá me perseguindo até fora do TikTok. Bom, como eu tava explicando, o inocente, nesse jogo, só tem a função de morrer ou se esconder. Então, ser inocente não é uma coisa boa. Eu tenho que ser ou o assassino ou o xerife, se eu não me engano. Ou o herói que mata o assassino também. Então, só vamos torcer pra não ser, novamente, inocente. Ser inocente não é uma coisa boa. Pelo menos nesse jogo. Inocente, de novo. A nossa função é simplesmente não morrer. Ou morrer pra ajudar o jogo a acabar logo. Mas, assim, a gente ajuda o nosso time porque eles descobrem quem é o assassino. Eu só preciso morrer na frente de alguém que possa matar o assassino. E isso é meio difícil. Oh, vocês ouviram? Já começou, o assassino já tá por aí. O pior é que todo mundo tem uma faca, cara. Não dá pra saber quem é o assassino. Olha esse cara entrando no bueiro. É meio suspeito. Nossa, ele matou. Nossa, ele matou. Esse cara é o assassino. Não desce aí, não desce aí. É ele, ele é o assassino. Eu tentei avisar. Eu tento avisar e ainda sou morto. Olha o cara lá que caiu no bueiro. Pera aí, aqui tá todo mundo que morreu. Eu tô no céu? Eu acho que eu tô no paraíso, cara. Que diálogo é esse? Você bebeu a água do esgoto? Sim. Uma delícia. O assassino. Vocês viram? Eu sou o assassino. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu tô esperando esse momento, cara. Na edição foi só um corte. E eu vou aproveitar muito esse momento. Tá, se alguém vir ver o corpo, vai levar. 2 minutos e 45. Eu acho que esse é o tempo que eu tenho. Passaram duas pessoas ali. Se alguém entrar aqui, vai levar. Tem muita gente aqui, cara. Eu tô com medo de cometer algum erro. Eu vou pra outro lugar. Eu vou esperar ficar sozinho com alguém. E vou cometer o ato. Aqui, esse cara. Esse cara é a vítima. Ah, ele não viu. Eu acabei matando outro geringuano. Ah, ah, agora sim. Será que alguém percebeu que eu sou assassino? Eu acho que não. Eu tenho que ficar esperto porque tem o xerife e o herói que podem me matar a qualquer momento se suspeitarem que eu sou assassino. Eu não posso deixar suspeitarem. Mas eu quero pegar alguém sozinho, cara. Eles tão andando em grupinhos. Isso é errado. Quer dizer, é certo, mas é errado pra mim. Eu gostaria que não tivessem. Cadê todo mundo? Eu acho que eles subiram. Tá lá em cima. Ou lá embaixo. Eu vou descer aqui e vou ver se tem alguém. Eu acho que não tem ninguém por aqui. Cara, eu vou subir porque eu acho que tem gente lá em cima. Eu tô desesperado. Falta um minuto e vinte e dois. Vem aqui. Vai ser ela. Vai ser ela mesmo. Ela. Ela. Pega. 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 Mata. Ah. Vai, 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 vai. Ela tá correndo. Ela tá correndo como se não houvesse amanhã. Ela tá me dibrando, cara. É você. Se não é ela, é você. Vem. Vem. Corre. Para de correr. Para de correr. Falta ela. Ela. Pega ela. Pega ela. Para de correr, cara. Eu vou pegar, eu vou pegar. Você acha que eu não vou pegar? Deixa eu tirar essa faca da mão para não ser muito suspeito. Mas eu vou te pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Falta pouco. Pega. Eu falei que eu ia pegar. Falta quem, cara? Eu acho que não falta ninguém. Cadê os outros? Eu acho que eles estão lá em cima. Eu vou subir, eu vou subir. Eu acho que eles estão por aqui. Pera, eu acho que eu já matei os que estavam aqui. Talvez eles estejam lá embaixo. Ou não. Talvez estejam se escondendo. Porque esse é o trabalho do inocente. Eu não vou achar, cara. Se eles estiverem se escondendo, eu não vou achar. Eu não vou conseguir. Tem alguém por aqui? Olha o barulho da moeda. Tem alguém pegando moeda. Ah, cara. Eu vou perder como assassino. Eu não quero perder como assassino. Eu nunca sou assassino. Eu não quero perder. E eu perdi. O tempo acabou. Ah, não, cara. Eu perdi. Ah! Vem. Ah, eu perdi minha faca. Ah! Eu eliminei 5 inocentes. E isso já foi o suficiente para a primeira de assassino. Foi ótimo. Agora, eu gostaria de ser o xerife, cara. Seria pedir demais ser o xerife na próxima. Eu estou afim de investigar quem é o assassino. E isso deve ser melhor ainda do que ser o assassino. E adivinha só. Eu sou o xerife. Eu confesso que eu só estou há 4 horas e meia tentando. Mas eu sou o xerife. E eu, por favor, destino. Faça com que eu aproveite esse cargo de xerife. Que eu não morra para o assassino logo de cara. Eu tenho uma arma. Se alguém se aproximar, vai levar tiro. Não faça movimento suspeito. Perto de mim, não. Eu acho que se eu atirar na pessoa errada, eu perco. Mas eu não quero arriscar. Eu vou sair atirando. Ok. Perto de todo mundo. Se eu ver alguém fazendo um movimentinho suspeito, é tiro. Eu já sei. Eu tenho uma estratégia. Eu vou ficar perto de alguém que está parado. E se aí... Se esse é o... Opa, pera. Tem um cara me seguindo. Se essa pessoa que está parada morrer, eu já sei quem é o assassino. Eu vou ficar aqui. Ah, não. O cara que estava parado andou. E agora, cara? Eu tenho que... Ali. É ele. É ele. É ele. Atira. Ah, ele me matou. Ah, não, cara. Ah, não. Ele foi mais esperto do que eu. Eu confesso. Eu confesso que ele me antecipou. Eu acho que eu ainda não estou pronto para jogar como xerife. E talvez também não esteja pronto para jogar como assassino. Talvez meu último ato, minha última tentativa deva ser como inocente. Eu tenho muito mais experiência em sair correndo por aí e fugindo dos assassinos loucos, cara. Vamos lá. Inocente. Tudo como deve ser. Eu sou inocente. Logo jogarei como inocente. Minha única preocupação vai ser fugir e se esconder. É assim que eu gosto, cara. Opa. Começou. Começou. Eu ouvi barulho ali. Eu ouvi barulho ali. Então eu vou correr para cá. Eu vou me esconder. Opa. Opa. Esse barulho está muito perto, cara. Ali. O assassino ali. Ela tem uma faca. Corre, 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 corre. Corre. Ela está ali. Ela está ali. Ela está matando todo mundo. Eu cheguei a uma conclusão. Esse jogo definitivamente não é para mim. A única vez que eu me dei bem nele foi sem querer. E aí querendo eu não me dei bem nenhuma vez. Esquece, cara. Esse jogo não é para mim. E aí E aí E aí E aí E aí